Olá, eu sou o Rogério Corrêa e vou mostrar pra você agora algumas fotos do ensaio fotográfico Música-Avenação. Então, pera aí! Música-Avenação. 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 Bom, espero que você tenha gostado das fotos E se você realmente gostou e quer fazer um ensaio É só entrar em contato e ajudar o seu Estarei esperando